Opa, e aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o ProSeries aqui, novamente com vocês E galera, eu vou estar fazendo um vídeo meio que análise hoje pra vocês Porque eu estou vendo as críticas que estão caindo em cima desse jogo E cara, eu não estou vendo muita crítica séria não, viu? Tipo, eu não estou vendo muita crítica falando a verdade sobre esse jogo Baseado na experiência de gameplay Porque eu parei pra olhar umas análises, umas reviews aí E parece que o pessoal nem jogou direito isso Então eu vou falar mais o que eu achei, a minha opinião de experiência no meu gameplay Sobre o Umbrella Corpse O que eu achei do jogo e tudo mais E eu vou dar uma analisada pra vocês aqui rápida Pra vocês entenderem mais sobre o jogo Porque, cara, eu vi umas análises aí que parece que só quer meter o pau no jogo Tipo, eu sei que não é Resident Evil isso aqui Eu sei que não tem nada a ver com a franquia Resident Evil Mas, cara, o nome do jogo é Umbrella Corpse Não é Resident Evil Então, eu acho que a intenção da Capcom é justamente essa Enfim, depois eu explico sobre isso Vamos pra análise Bom, Umbrella Corpse é um jogo de ação com foco no multiplayer Onde as partidas se passam entre os mapas de vários Resident Evils Assim como o Raccoon City, o vilarejo de Resident Evil 4 A Antártica, onde se passa o Code Veronica, entre outros O gráfico do jogo não é um dos melhores Se você parar pra pensar, esse jogo cairia muito bem num PS3 ou um 360 E o engraçado, cara, é que quando eu escolho jogar ele Meu PS4 simplesmente parece que vai explodir de tanto que a Vintuía faz barulho E isso não é quando estou em uma partida multiplayer Não, é simplesmente quando estou tentando conectar Ah, e falando em conectar, vamos falar dos servidores Bom, eu não sei se é porque minha internet é muito baixa Ou se os servidores do jogo é uma bosta Porque até agora não ouvi ninguém falar isso Então vou considerar que é por causa da minha internet Mas só um detalhe Partidas de Battlefield Destiny Onde o jogo realmente é extenso Minha conexão por ser baixa nunca falhou tanto quanto nesse jogo Porque puta que pariu Velho, pra vocês entenderem a situação Tem dias que eu fico basicamente duas ou três horas tentando conectar Apenas pra jogar uma partida É ridículo e escroto Como que um jogo desse Que tem apenas dois modos de jogos multiplayer E mapas menores de que Call of Duty Consegue bugar tanto assim Realmente no online esse jogo deixou a desejar Já que o foco é justamente ele Bom, agora vamos falar da jogabilidade Que várias reviews criticaram Vamos lá Pra começar, no jogo você corre, mira, atira, agacha, se arrasta, escala e desce a porrada na galera É basicamente isso que você faz no jogo Inclusive pra quem pretende pegar O jogo tem um modo tutorial pra vocês verem como são os comandos Eu nem joguei o tutorial de início Só fui jogar ele depois de saber como joga o jogo No qual me levou aí um tempo de três minutos Bem, com a parte dos controles eles respondem bem Não me lembro de ter delay na execução Só lag mesmo durante o multiplayer Mas isso é normal, né? Pra quem tem conexão baixa é isso aí O pessoal já tá acostumado Eu vi uma review falando que a jogabilidade é bugada Que o jogo é muito rápido E realmente o jogo ele é muito rápido E tipo, isso pra mim foi legal, cara Mas os mapas são muito pequenos E a arma do jogo de ataque corporal Que se não me engano o nome é racha crânio Quando você equipa ela, você fica mais rápido ainda Então quando você equipa aquilo É certo que alguém você vai conseguir matar Mesmo que você dê uma de kamikaze lá Alguém você vai levar junto Mas tem um jeito de você se defender desses kamikazes É simples Quando você ver um jogador correndo pra cima de você Com o racha crânio Esmague o botão de milha ataque Sabe o botão R3? Que você fica dando coronhada Então Enquanto você estiver equipado com a sua arma principal É lógico Mas você tem que ver o cara equipado com o racha crânio Vindo pra cima de você com tudo E você com a sua arma principal Você vê que ele tá chegando perto Esmague o botão de R3 pra você dar coronhada nele Porque você irá dar um contra-ataque no inimigo O deixando sem reação Em seguida automaticamente o executando Isso Cara Realmente isso aí é massa É irado Vou falar sério Vamos falar sobre os modos de jogos agora Vamos começar pelo offline Bem No modo offline você tem dois modos pra jogar É o tutorial e o experimento Que basicamente é uma partida multiplayer Mas você forever alone lá Enfrentando só zumbis e completando objetivos É Acredite É bem chato De começo é legal tá Mas Se torna bem chatinho o modo No online Já no online né Também você tem dois modos de jogo Um se chama Uma vida Onde se você morrer acabou Basicamente é isso É quem matar o time primeiro É isso É 3 contra 3 Quem matar o outro O time adversário Completo primeiro Vence É isso É Você Bom Basicamente é isso do Uma vida Não tem muita coisa pra falar E o outro é o Multimissão É a mesma coisa no modo experimento Tá Onde você simplesmente cumpre vários objetivos Mas dessa vez com jogadores online Dessa vez você não é um forever alone Você tem amigos Você vai ter amigos pra jogar Amigo entre aspas né Porque Pô Não achei um filha da puta aqui da minha lista Que pegou esse jogo Na verdade tem um filha da puta Mas Ele mal joga Bom Esses são os modos de jogo Do Umbrella Corpse É E Bom É mais um motivo pra eu falar Puta que pariu Cara É ridículo O online trava muito Por Tipo Não O online O gameplay em si não trava no online O que Enche o saco é você tentar conectar Cara O problema é conectar Porque o online roda direitinho Agora conectar Ih Aí que fodeu mesmo Mas enfim É isso aí sobre os modos de jogo Bom Concluindo Essas etapas Vou falar o que eu achei sobre esse jogo Cara Bom A Capcom Pra mim ela fez Algo interessante Sim Sim Eu sei que não é Resident Evil Mas no título Não fala Resident Evil Isso É só um spin-off Cara Então parem com essa desculpa estúpida De que Ah Não é Resident Evil Porque realmente não é pra ser Os Resident Evils Estão Sendo feitos já Já que é Resident Evil 2 Né Vai ser Ela tá fazendo Resident Evil 2 Remake E Resident Evil 7 Que a propósito Virar com essa proposta De primeira pessoa Né Bom Além de muito sofrimento Tentando conectar em partidas O jogo conseguiu Sim Me divertir Cara Até porque Você vai subindo do seu rank Desbloqueando armas novas Roupas Enfim Mas o jogo Ele é muito curto Pra estar custando 29,99 dólares Cara E todo mundo Sabe Que a Capcom Está lançando Os remasters Entre aspas Assim Digamos Remasters Entre aspas Porque É Eu não vi muita diferença Tá Entre Do PS3 e do PS4 Só vi a diferença De FPS Mas enfim Ela tá lançando Os remasters Entre Resident Evil 6 5 e 4 E esses jogos Que tem mais conteúdo Que o próprio Umbrella Corps Além de ter gráficos melhores É Tem gráfico melhor É Estão custando apenas 19,99 Isso sim Pode se dizer Que é algo ridículo Bom Enfim galera Essa foi minha opinião Da análise Minha opinião Em análise Do Umbrella Corps Desculpem Se eu esqueci De comentar algo Se essa foi A minha primeira análise Que faço De um jogo Então Se você gostou Curta Comente Compartilha Se inscreva no canal E valeu aí pessoal A gente se vê Na próxima Fui 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 Tchau.